Música Oi gente, subindo aqui as barrancas da Temida, Serra do Catezal Nossa, olha a estrada, gente, isso aí é um pouco da vergonha Tudo bem que estão fazendo obra, né, estão duplicando pela gente Olha, eu fico aqui, olha, eu sou pequenininha, não alcanço direito no banco Me subir aqui, a tensão que tem que ter, eu nem me escoro no banco Pra poder ficar bem aqui, sabe, com as duas mãos no volante Pra não perder, nossa senhora, e desviar essa buracaiada aqui, meu Deus do céu Se formando o buraco aqui, o caminhão cai dentro, cara Forma o jeito que você entrar, tá noido Pra direita ali, não tem mais condição de andar, não tem mais estrada Nossa, olha, olha o movimento, olha o movimento Gente do céu, são três horas da manhã O movimento que tá aqui é uma coisa absurda É, muito guerreiro aí trabalhando Muita gente aí correndo atrás Com sustento, cumprindo suas tarefas, cumprindo suas obrigações Eu cheguei lá no campo com muito sono Aí parou um amigo ali de Curitiba atrás A gente conversou uma meia hora lá Pegamos água Aí passou o sono e viemos vindo Ele tá aqui na retaguarda A Gabi, minha copilota aqui Mas olha, é complicado, gente Olha o movimento Pra ser essa hora da manhã aí, galera Tanto pra subir quanto pra descer aí, gente Tá bom? Tá atento aí a tudo, né? Sempre, né, galera? E qualquer distração aí pode ser fatal, mas Tá tudo certo aí, gente Tá tudo certo, se Deus quiser Logo mais, cola em cima Quero ver se atravessa a marginal Que é em Deus antes da Antes do horário Vai, meu amigo Sai da estrada, sai da frente Sai da frente, amigo Deixa eu perder meu embalo Que eu tô pesado Que aqui carrega peso Ah, meu Deus É isso aí, gente Bora lá Madrugada Não é fácil É só quem tá aqui na madrugada Pra saber o que é Ah, gente Não tem risado em mim Sentado desse jeito no banco aqui Mas Quando eu estou em lugares assim Que eu fico tensa Com olhos Até na nu, cara Tem que ter, né, cara? Tem que ter olhos Em cada canto da carreta Embaixo, do lado Enfim Eu sou Trezentos espelhos aqui, cara Nossa, gente Enquanto muita gente tá aí Precutando Falando mal da vida dos outros Perdendo seus tempos Cuidando Defamando os outros Nós estamos aqui batalhando Eu e todos os guerreiros aqui Cada um pro seu destino Cada um pro lugar Um indo ali no Centro Palmo Outros indo pro Rio Outros indo pro Nordeste Eu mesma vou ali no Minas Fé em Deus Amanhã no fim do dia Quero tá lá Pra poder descansar tranquilo E tô devendo amanhã Um macarrão com beijo Pra Gabi de meio dia Se Deus quiser amanhã Vou arrumar essa hora E vou parar Fazer uma massinha Pra minha filha Gente Bom caralho do dia Pra todo mundo aí Né, gente Vamos ali Aqui tá terrível Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus